Dizem-nos que a fórmula para calcular o perímetro de um retângulo é P igual a 2C mais 2L. Em que P é o perímetro, C o comprimento e L a largura. Só para que tenhamos uma perspectiva mais concreta do que isto significa, acredito que isto já vos seja familiar. Vou desenhar um retângulo. Isto parece um retângulo. Se o comprimento deste lado for C, o deste também será. E se a largura for L, esta aqui em cima também será. E o perímetro é a distância em torno deste retângulo. Esta distância é este L mais este C mais este L, ou esta largura, mais este comprimento. Se tivermos um L e somarmos outro, dá 2L. Isto é, 2L. Depois, se tivermos um C e lhe somarmos outro, ficamos com 2C. Então, o perímetro é igual a 2C mais 2L. Só escreveram numa ordem diferente da minha, mas é exatamente a mesma coisa. Espero que isto vos faça sentido. Pedem-nos que reescrevamos a fórmula de modo a calcular a largura. De modo a calcular a largura. A fórmula, conforme está escrita agora, diz P é igual a algo. O que nos pedem é que a reescrevamos de modo a que possamos dizer que este L, que L é igual a montes de coisas, com Cs e Ps e até talvez alguns números. Vamos lá ver se podemos fazer isso. Dizem-nos que P é igual a 2 vezes C mais 2 vezes L. E o que queremos é calcular o L. Podemos começar por tentar tirar o C deste lado da equação. Para isso, podemos subtrair 2C a ambos os lados da equação. Façamos assim. Subtraímos 2C aqui, menos 2C, e temos de fazer o mesmo ao lado esquerdo. Ficamos com menos 2C. Fazemos-lo em ambos os lados da equação. Lembrem-se, a equação diz P é igual a isto. Se fizermos alguma coisa aqui, temos de fazê-lo também a P. Se subtrairmos 2C aqui, também teremos de subtrair 2C a P, para que a igualdade continue a ser verdadeira. No lado esquerdo, ficamos com P menos 2C igual... Isso será igual a 2C menos 2C. Só subtraímos 2C para os cancelarmos. Estes dois cancelam-se e ficamos apenas com 2L aqui. Ficamos apenas com 2L. Está quase. Estamos quase a conseguir calcular o L. Para terminar, basta dividir ambos os lados da equação por 2. E só o fazemos para eliminarmos este coeficiente 2, o 2 que está a multiplicar pelo L. Se dividirmos ambos os lados da equação por 2... Recordo, se fizermos algo a um dos lados da equação, também temos de fazer ao outro. Só estou a dividir o lado direito por 2, porque 2 vezes qualquer coisa a dividir por 2, será igual a essa mesma coisa. Então, isto será igual a L. E depois temos o lado esquerdo. E já está. Se trocarmos os membros desta igualdade, temos L... L é igual a isto aqui. É igual a P menos 2C, tudo isso sobre 2. Esta é a resposta certa. Mas há outras maneiras de a escrever. Talvez queiramos reescrevê-la. Deixem-me isolar isto, porque esta é a resposta certa. Esta é a resposta certa. Mas há outras maneiras de obter esta resposta. Outras expressões para esta resposta. Outra forma totalmente acertada de resolver este exercício... Vou escrever assim. O enunciado original diz que P é igual a 2C mais 2L. E se, no lado direito, puséssemos o 2 em evidência? Quer deixar isto bem claro. Temos um 2 aqui e outro aqui. Agora, imaginem que decidíamos pôr o 2 em evidência. Isto daria P igual a 2 vezes C mais L. É uma forma igualmente legítima de resolver este exercício. Agora, podemos dividir ambos os lados da equação por 2 para podermos eliminar este 2 do lado direito. Se dividirmos ambos os lados da equação por 2, estes dois cancelam-se. 2 vezes qualquer coisa a dividir por 2 é igual a esta mesma coisa. Isto é igual a P sobre 2. Vou reescrever aqui. Isto dá P sobre 2 é igual a C mais L. E, se quisermos calcular o L, basta subtrair C-mos os lados. Podemos escrever numa linha à parte, assim. Ou também podemos escrever desta forma. Podemos dizer, vou subtrair C a este lado, mas ao fazê-lo a este lado, tem de o fazer também a este. É o mesmo que adicionar menos C. No lado direito ficamos apenas com L. Ficamos apenas com L. E, no lado esquerdo, ficamos com menos C mais P sobre 2. Ou, então, trocamos a ordem e fica P sobre 2 menos C. E esta é uma resposta igualmente certa. À primeira vista, as expressões podem parecer diferentes. P menos 2C sobre 2 parece diferente de P sobre 2 menos C. Mas não são. Pensem bem. Podemos reescrever isto como isto é o mesmo que P sobre 2 menos 2C sobre 2. Se tivermos A menos B e dividirmos ambos por 2, podemos separar. É como se distribuíssemos o denominador. E aqui, 2 vezes C dividido por 2 é igual a C. Então, isto será igual a P sobre 2 menos C. É exatamente o mesmo que isto.